Borboletas frugíveras são aquelas que se alimentam de frutos. Essas espécies são consideradas importantes como bioindicadores ambientais. E isso é possível por meio de pesquisas em áreas verdes. Luiz Eduardo foi acadêmico da Universidade Estadual de Maringá e entre 2014 e 2015 realizou uma busca de frugíveras no Parque do Ingá. O projeto de pesquisa durou um ano, com o objetivo de quantificar as espécies nesse parque, assim podendo verificar a biodiversidade local. Começamos em junho de 2014, julho de 2014, desculpa, até junho de 2015, para poder abranger todo o período, temperaturas mais baixas, temperaturas mais elevadas, umidade diferenciada, para poder conseguir capturar todas as espécies possíveis. Dentro disso, fizemos, coletamos 29 espécies, algumas mais sensíveis do que as outras. Quando eu digo sensíveis, por exemplo, algumas elas foram coletadas em maior número, elas são as menos sensíveis, e aquelas que foram coletadas uma ou duas espécies, elas são as mais sensíveis, porque a relação delas com aquele ambiente é bem mais estreita. Por exemplo, amorfo. Então, ela tem uma relação bem estreita. E amorfo foi encontrada, que é a capitão do mato, por exemplo. É a grandona. É a grandona azul. E ela foi encontrada, então quer dizer que aquela área, ela é uma área boa. Por quê? Porque quando você não encontra a capitão do mato, que ela é bem sensível, quer dizer que aquela área está bem degradada, tem algum problema. O Parque do Engá foi o local escolhido para pesquisa, porque é a área verde mais central da cidade, além de ser aberto para a visitação do público. Ou seja, seria onde as borboletas sofreriam maior interferência humana. Mesmo assim, a pesquisa revelou, na época, uma grande quantidade de frugíveras aqui. Se você não tem uma limpeza adequada, você não tem uma educação ambiental adequada ali dentro, o pessoal vai começar a poluir cada vez mais ali dentro, vai começar a tirar coisas dali de dentro, plantas, e isso tudo vai afetar. O professor Hélio foi o orientador dessa pesquisa. Para ele, daqui a 10 ou 20 anos, esse trabalho vai servir como um importante indicador das mudanças ambientais na cidade. Se ocorre alguma alteração de vegetal ou poluição no ambiente, você tem esse registro com a espécie que você não vai encontrar mais. Ou então você pode encontrar essa espécie com alguma alteração morfológica, faltando perna, alteração nas antenas. Isso aí demonstra que houve uma agressão no meio ambiente e que a gente precisa saber qual o tipo de agressão que está ocorrendo para tentar minimizar e melhorar esse ambiente. Daqui 10, 15, 20 anos, Maringá vai estar, a gente acredita, bem mais crescida do que agora. E o que vai acontecer? O pessoal vai implementar políticas ambientais e vai querer saber quais eram os documentos, o que tinha de registro lá em 2018. E se nós não fizermos esse tipo de levantamento científico e ambiental, como é que nós vamos poder repassar para os novos dirigentes o que existia em Maringá em 2018. Então, daí a importância também de fazer esse levantamento da entomofal. Hoje, o resultado dessa pesquisa está exposto no Museu Dinâmico Interdisciplinar da UEM. Inclusive, é possível ter acesso aos meios que o Luiz Eduardo conseguiu para capturar as borboletas. Esta armadilha foi colocada em locais diferenciados de altura. Cada uma continha uma mistura de frutas fermentadas para atrair as borboletas. A gente colocou armadilhas em vários locais do parque, e foram colocadas armadilhas no sub-bosque, que foi em torno de dois metros do solo, de um metro a dois metros, porque algumas elas ficam melhores no sub-bosque, que é a parte mais inferior, e algumas ficam melhores na parte mais superior, que é o docel, que é chamado. Então, a gente colocou armadilha no sub-bosque e no docel para poder abranger essas duas, para poder coletar um número maior de espécies possíveis. Também foi feito coleta, é chamado de coleta passiva, que você deixa as armadilhas no local e vai, a cada dois dias, você coloca a armadilha, que foi a armadilha Van Someren, que é aquela armadilha que é um cilindro, coloca a isca. A isca, para atrair esse determinado grupo, é um fermentado de caldo de cana com banana. Você mistura ela, bate no liquidificador, deixa fermentar por 48 horas. Ela vai liberar o odor de fruta em decomposição e esse odor vai atrair esse grupo específico. A pesquisa é apresentada de modo lúdico e tem por objetivo aproximar a comunidade do meio científico. A gente tenta mostrar, então, para a população, de um modo lúdico, como nós estamos trazendo aqui algumas brincadeiras e as imagens muito coloridas, trazer, então, essa pesquisa para a comunidade. Fazer com que, então, as pessoas se identifiquem com o objeto que foi estudado. Então, esses insetos, nós temos que dar essa importância, não só lá no ambiente, que com certeza é a parte principal, vê-los no ambiente, mas depois trazer para a comunidade. Então, vamos lá.